Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Começou a tramitar na Assembleia PEC que determina a fusão dos tribunais de contas do Estado e dos municípios para reduzir custos. Os parlamentares cearenses aprovam propostas nas áreas de educação, esporte e segurança. Deputados avaliam decisão do STF sobre a permanência de Renan Calheiros na presidência do Senado. E veja os números da segurança pública no mês de novembro, divulgados hoje pelo governo do Estado. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. Começou a tramitar na Assembleia a proposta de emenda à Constituição que determina a fusão do Tribunal de Contas do Ceará com o Tribunal de Contas dos municípios. O objetivo seria a redução de custos. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo deputado Heitor Ferre. A matéria propõe a unificação dos tribunais de contas do Estado e dos municípios. O órgão seria formado por sete conselheiros. De acordo com o parlamentar, dos 27 estados brasileiros, apenas quatro têm dois tribunais. Ceará, Pará, Bahia e Goiás. O deputado Heitor Ferre ressaltou ainda que a medida é de cortes de gastos. Nos oito primeiros meses, o orçamento do TCM foi 101 milhões de reais e do TCE, 74 milhões de reais. Preservando o direito dos servidores, preservando o direito constitucional dos conselheiros de ficarem em disponibilidade, mas apenas sete titulares. Os demais ficarão aguardando vacância para assumir. O propósito é de austeridade. Está se gastando muito em um órgão, que são dois e que poderemos ter apenas um. Na tribuna, o deputado Roberto Mesquita, do PSD, questionou o momento em que a PEC está sendo apresentada, uma semana após a eleição da mesa diretora da Assembleia. O parlamentar ressaltou ainda que a medida compromete a função fiscalizadora do órgão. O Estado, sozinho, trabalha com um orçamento que é superior à soma dos municípios. Daí a necessidade de termos transparência, de podermos fiscalizar e termos a estrutura adequada. E podemos até unificar, sem casuísmo, sem ser sete dias depois de uma derrota, sem ser com uma lei que tenha um retrato da pessoa a ser prejudicada e inserida nela. Podemos fazer a boa discussão no campo político. Outro assunto que pautou o pronunciamento na sessão de hoje foi o seminário que será realizado na Assembleia sobre a Previdência Social. O deputado Fernando Hugo, do PP, informou que o debate previsto para fevereiro de 2017 deve contar com a presença de políticos e juristas do direito previdenciário. Dia de votação no Plenário 13 de maio. Os parlamentares aprovaram propostas nas áreas de educação, esporte e segurança. Na sessão desta quinta-feira foram votados quatro projetos de lei encaminhados pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa, todos na área de educação. O Estado do Ceará tem sido destaque ao longo desses últimos dez anos, conseguindo avaliações extremamente importantes e positivas, especialmente agora foi publicizado uma avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, onde novamente o nosso Estado obtém destaque, sendo o décimo em todo o país, o primeiro no Nordeste, isso tudo fruto de um grande trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Na mesma sessão foram aprovados nove projetos de lei apresentados por parlamentares, um deles de autoria do deputado Julinho, que dispõe sobre o pagamento de premiação aos atletas vencedores de corridas de rua, maratonas e meias maratonas. O deputado justifica dizendo que é uma forma de incentivar os esportes. O objetivo principal do projeto, assim como em outros municípios e outros estados de todo o Brasil já tem essa regulamentação, é regulamentar a premiação, uma porcentagem mínima para que todo recurso que for adquirido com as inscrições das corridas, eles possam ter uma porcentagem mínima para a premiação dos atletas. Também foram apresentados e aprovados nove projetos de indicação, entre eles um de autoria do deputado Elia Aguiar. O parlamentar propõe a inutilização de armas de fogo de baixo calibre, tipo revólveres, calibres 38 e 32, pistolas e armas de fabricação caseira, apreendidos em operações criminosas após a conclusão do inquérito e procedimentos judiciais. Esse nosso projeto determina que, concluído o inquérito policial, concluído o trabalho pericial, a própria delegacia inutiliza aquela arma de fogo e ela é enviada para o fórum inutilizada. Então, ela não irá mais despertar o interesse por parte dos bandidos, porque trata-se de uma arma obsoleta. Ainda na sessão desta quinta-feira, foram votados 188 requerimentos apresentados por deputados. Repercutiu entre os parlamentares a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de manter Renan Calheiros na presidência do Senado. Os deputados cearenses avaliaram a postura do STF e do ministro Marco Aurélio Melo. Dos nove ministros, seis decidiram pela permanência de Renan Calheiros como presidente do Senado. Mas a decisão tem uma ressalva de que ele não poderá assumir a presidência da República em caso de sucessão ou substituição. Na terça-feira, o ministro Marco Aurélio Melo concedeu uma liminar afastando o senador do cargo. O que não aconteceu. No início de novembro, a maioria dos ministros havia analisado uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, e concordaram que pessoas que sejam réus não podem integrar a linha de sucessão da presidência. A votação não foi concluída em função de pedido de vista do processo pelo ministro Dias Toffoli. Para o deputado Leonardo Araújo, juridicamente, o posicionamento do STF está correto. O parlamentar afirmou que não defende o presidente do Senado. Mas, segundo ele, a decisão não poderia ser diferente porque a DPF ainda não foi julgada. Tecnicamente, a decisão do ministro Marco Aurélio foi um desastre. E levou, sim, a uma crise institucional sem previsão e sem nunca ter acontecido tamanha crise no nosso país. Mesmo já tendo 6 a 0, a favor de que ninguém na linha sucessória pode ser indiciado em processo criminal, mesmo já existindo essa questão, não se pode tê-la como decidida, porque não foi proclamado o resultado. Já o deputado Heitor Ferrer criticou a posição tomada pelo plenário do STF. Segundo ele, a decisão não correspondeu às expectativas. O parlamentar ainda afirmou que a liminar concedida na terça-feira pelo ministro Marco Aurélio Melo extrapolava os limites de poder. Para ele, nenhuma das medidas foram coerentes. Errou o Marco Aurélio quando quis ele só fazer essa retirada e errou o plenário, o colegiado, quando não o fez. Portanto, uma decisão puramente política naquele velho jeitinho brasileiro. Como é que você pode permitir que o Renan possa presidir o Senado da República e não pode presidir a presidência? Daqui a pouco, a Assembleia Legislativa realiza debate sobre a implantação da Casa da Mulher Brasileira no Ceará. Câmara dos Deputados aprova texto principal da medida provisória que reforma o ensino médio. O Aedes aegypti ficou ainda mais perigoso. Agora, ele também transmite chikungunya e zika e pode causar a microcefalia. Em 2015, tivemos o segundo maior surto de dengue em 29 anos no Ceará. Mas juntos, nós podemos acabar com esse problema. Evite os focos do mosquito. Faça a sua parte. Ceará sem a Aedes. Uma luta pela vida. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Confira no verso do certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. É a oportunidade de aprender novas atividades e se preparar para o futuro. Ministério da Defesa. Governo Federal. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Uma mesa redonda foi promovida hoje para debater a implantação da Casa da Mulher Brasileira no Ceará. Noventa e oito por cento das obras já estão concluídas. Unir forças. Agora, esse é o sentimento desse grupo que luta pela implantação da Casa da Mulher Brasileira aqui no Ceará. Com noventa e oito por cento das obras concluídas, chegou a hora de estruturá-la. A mesa redonda, promovida na tarde desta quinta-feira, pela deputada Fernanda Pessoa, debateu a vinda e otimização dos recursos financeiros. A obra custou mais de oito milhões de reais. A parte toda física, mas precisa de cadeiras, precisa também de viaturas. E nós temos percebido, eu acho que as pessoas e as mulheres que houveram a necessidade de ir à delegacia do município de Fortaleza, você percebe que ela não tem a menor estrutura, nem física, nem de pessoal. Então a gente precisa reestruturar a delegacia como um todo. E esse espaço da Casa da Mulher Brasileira vai receber exatamente essa delegacia do município de Fortaleza. O debate contou com a presença de representantes do governo federal. Haja vista que a casa está sendo viabilizada por meio de recursos federais e ainda será mantida por dois anos por este governo. A Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres garantiu que os recursos restantes serão repassados para o Estado e que no início do ano a Casa da Mulher Brasileira será inaugurada. Nós precisamos fazer com que a compra do material seja utilizada, que falta, e garantir o pagamento da última parcela em torno de 2% para que a empresa conclua o trabalho. Por isso que nós estamos acreditando que até o final de março, quem sabe no Dia Internacional da Mulher, nós possamos estar aqui já garantindo a inauguração da Casa da Mulher Brasileira aqui no Ceará. A expectativa é que a casa atenda de forma centralizada as mulheres vítimas de violência doméstica. O empreendimento será o quarto do Brasil a ser aberto. De acordo com a representante da Comissão de Defesa das Mulheres da Câmara dos Deputados, essa é uma conquista para todas as mulheres cearenses. Com isso nós evitamos aumentar a nossa problemática da violência, que nós sabemos que hoje a mulher, quando é violentada, ela tem que passar por várias localidades, dizendo a sua mesma história, contando a sua mesma fragilidade, e os mesmos problemas. Agora não. Nós unificamos todos esses depoimentos numa mesma casa, onde as mulheres serão protegidas, onde elas serão recebidas por mulheres, para poder receber os seus relatos e as suas circunstâncias. A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal da medida provisória que reformula o ensino médio. Parlamentares cearenses avaliaram as mudanças. O aumento da carga horária e a divisão dos temas a serem estudados, com a possibilidade de os alunos optarem por áreas de afinidade, são os principais pontos da proposta de reforma do ensino médio, aprovada na Câmara dos Deputados. Segundo o parecer aprovado na Comissão Mista, que analisou a medida provisória, o aumento da carga horária do ensino médio terá uma transição dentro de cinco anos da publicação da futura lei, passando das atuais 800 horas para 1.000 horas anuais. O tempo será dividido entre conteúdo comum e assuntos específicos de uma das áreas que o aluno deverá escolher. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. Na Assembleia Legislativa do Ceará, deputados comentaram a reforma. O deputado Aldir Quimota apoia a iniciativa. A reforma do ensino médio, um dos itens, creio eu, do mais importante, foi primeiro, o aumento da carga horária para o ensino. Isso quer dizer o aluno mais tempo na escola. Segundo, a possibilidade de parte dessa carga horária ser escolhida pelo próprio aluno, de acordo com a sua possível afinidade. A deputada Miriam Sobreira também aprova a reforma. Ela ressalta que ela dá condições do aluno se preparar melhor. Essa reforma tem muitas falhas. A questão de ter tirado a filosofia, eu acho que foi ruim. Mas eu acho que vai terminar se ajustando. É melhor do que o que tinha antes. Mas nós precisamos pensar na escola de ensino integral, na escola profissionalizante, na formação de técnico. É isso que tem que se desenvolver todo o ensino médio do Brasil. A seguir, o governo do Estado divulga os números da segurança pública referentes a novembro. Diante das mudanças na Previdência, veja as alternativas para uma aposentadoria tranquila. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. O sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Ou você troca o aparelho ou compra um conversor. Em qualquer caso, instale uma antena externa. Seu programa favorito com imagens e sons sensacionais. Quem faz parte dos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, ganhe um kit gratuito. Ligue um quatro sete ou acesse você na tvdigital.com.br. É um sinal HD grátis na sua TV. O Ceará passa por uma das maiores crises hídricas da história. As chuvas diminuíram. Muitos açudes e rios em todas as regiões do Estado estão secos. Vamos fazer a nossa parte. Conserte vazamentos. Lave a louça toda de uma vez. O bote for tomar banho, escovar os dentes, economize água. Não desperdice. Se a água acabar, o que vai ser de nós? Uma campanha da TV Assembleia, a TV do nosso povo. O governo do Estado apresenta os números da segurança pública no mês de novembro. O Ceará e Fortaleza tiveram o mês de novembro menos violento dos últimos anos. 573 vidas salvas do início do ano até agora. Novembro foi o mês menos violento no Estado desde 2012 e na capital cearense desde 2010. Os dados considerados históricos foram divulgados na reunião mensal de monitoramento realizada nesta quinta-feira. Camilo Santana destacou uma redução da violência em 35,8% em Fortaleza. Foram 97 crimes violentos, letais, intencionais. Enquanto em novembro do ano passado, o número chegou a 151. Contribuem para essa diminuição a criação de novas delegacias. Dez foram inauguradas só no interior. Outro motivo foi a promoção de PMs e bombeiros. Em menos de um ano, nós vamos praticamente passar de 11 delegacias para 23 delegacias 24 horas no Ceará. Saiu agora o resultado de mais 4.200 homens da Polícia Militar para o concurso. Hoje nós temos mais promoções também de quase 500 homens da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Enfim, nós estamos procurando sempre investir dentro de uma estratégia, dentro das limitações que cada estado tem. Mas é importante que o Ceará tem dado um caminho de redução, de queda significativa. O interior norte também teve redução no número de vítimas, passando de 62 para 53 mortes. Uma queda de 14,5%. A parceria com o Poder Judiciário é outro fator que contribui para a diminuição desses índices de violência. Além do aumento do efetivo de policiais militares. 2.500 novos homens ingressaram na corporação no início dessa semana. Tanto o estado como a capital cearense estão conseguindo reduzir o número de crimes violentos, letais, intencionais. Há 15 meses, quando o programa Em Defesa da Vida foi criado, a meta era reduzir em 6% os índices de violência. Hoje o governo do estado comemora bater a meta. Mas ainda há muitos desafios. Ainda na coletiva, Camilo Santana ressaltou que atualmente todos os estados custeiam 90% dos gastos com segurança pública. A região metropolitana e a região sul apresentaram aumento de 3,3% e 6,2% respectivamente no mês de novembro deste ano. Quando comparamos os índices de violência com o mesmo período do ano passado e também no acumulado de janeiro a novembro. No início de janeiro nós vamos apresentar uma reformulação das nossas metas, estamos avaliando isso. Quais são os investimentos que nós vamos fazer previstos para 2017? Não só também na interiorização do raio, na criação do raio também na região metropolitana, no aumento do efetivo. Nós vamos fazer uma apresentação de um plano com metas para apresentar a sociedade a partir de 2017. O governo federal anunciou possíveis mudanças nas regras da aposentadoria. A iniciativa deixou muita gente alerta e buscando alternativas para a previdência. Geritza há algum tempo investe em previdência privada. Já tem duas, sem contar a do INSS, que para ela é muito instável. O objetivo é garantir uma aposentadoria tranquila. Na previdência privada eu tenho uma liberdade em fazer retiradas, mudar de planos, ter uma situação que eu possa coordenar isso aí. Já a pública não. Então eu me sinto muito insegura tendo uma previdência pública. E aí eu optei em ter privada. Já fez aí até dos filhos? Fiz. Fiz os meus filhos quando eles nasceram. Já tenho aí 11 anos de previdência privada para cada um deles. E também sou muito satisfeito nessa minha opção. A possível mudança nas regras da previdência, anunciada pelo governo, deixou muitos trabalhadores preocupados com a aposentadoria. Já que, de acordo com a proposta, os brasileiros vão ter que trabalhar mais para se aposentar com uma boa renda. A economia está passando dificuldade, até que seja o quadro se equilibre novamente, que a gente possa ter uma certa segurança. Quando nós retornarmos o crescimento econômico, aí fica mais fácil você investir através de um investimento realmente mais rentável. No momento eu sugiro que você procure os investimentos mais tradicionais, mais sólidos e que você possa ter segurança. Para o especialista, é fundamental pensar em alternativas para complementar a renda. Para isso, o ideal é que a pessoa busque a orientação de um economista, que vai indicar um tipo de investimento adequado ao perfil do investidor, levando em consideração os objetivos financeiros, o tempo de contribuição e de quanto pode dispor por mês para as aplicações. O mercado oferece várias opções, previdência privada, consórcios, imóveis, entre outros. Cada caso é um caso, né? Hoje nós temos aí 70% da população endividada, as pessoas realmente tentando sobreviver. Fica até difícil poupar, quanto mais você conseguir uma alternativa. Mas sempre existe uma maneira, né? Alguns aplicando no mercado financeiro, alguns aplicando no mercado imobiliário, algumas pessoas aplicando em consórcios, outras aplicando em habitação, né? Mas sempre procurando uma alternativa que se encaixe com o seu nível de renda. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite.